Vasa prévia é o nome que a gente dá para quando um vaso sanguíneo da placenta ou do bebê, né, passa na frente do colo do útero da mamãe. Nesse caso, se a bolsa romper ali, a gente corta esse vaso sanguíneo e o bebê começa a sangrar muito, coloca a vida do bebê em risco. Isso é uma situação que vai nos indicar a cesariana e a gente diagnosticando tem um cuidado muito maior com essa gestação. Ela acontece quando temos uma inserção velamentosa do cordão umbilical, por exemplo, o cordão ele geralmente se forma na placenta e sai já como cordão umbilical. Se esse cordão ele se forma, ele sai como vasos sanguíneos da placenta e só depois fica aquela gelatinosa, aquela substância que fica no cordão umbilical, aí esses vasos soltos aqui que correm por dentro de uma bolsa fininha, esses vasos são os vasos que a gente chama de velamentosos. Isso pode acontecer bem em cima do colo duro e se transformar num vaso prévia. Ou então uma placenta que é bilobada, uma placenta que é dividida em duas. E o vaso que une esses dois lóbulos da placenta passa exatamente ali por cima do colo do útero. Na situação séria a gente vai fazer cesariana e geralmente o fator de risco vai ser cesariana prévia, vai ser placenta baixa ou alguma outra alteração placentária. Outros fatores de risco vai ser gravidez múltipla, gêmeos, trigêmeos ou então uma fertilização artificial. Também são fatores de risco para esse tipo de alteração de placenta que acaba gerando a vasa prévia. O principal no vasa prévia é a gente ter o diagnóstico, é a gente poder descobrir que existe. Porque o diagnóstico às vezes é bem difícil. Se o médico que fizer o ultrassom não tiver bem atento ali sobre o colo do útero, não passar o Doppler ali, pode passar batido e a gente só descobrir na hora que a mamãe começa a sangrar mesmo. Então o principal é o diagnóstico, a solução vai ser a cesariana.